Quais as principais conclusões obtidas pela CPI da Semilio até aqui? Nós estamos numa primeira fase da CPI, Guilherme, e a gente acredita que nós teremos outras duas. Essa primeira fase se concentra exatamente na análise dos chamados contratos de inexigibilidade que se tornou uma constante na companhia a partir dessa gestão, dessa atual diretoria da empresa. São em torno de 16 contratos, alguns com valores menores, para a contratação, por exemplo, de headhunters, para a contratação de escritórios de advocacia e também para a contratação do call center, que é o que mais chama a nossa atenção, já que se trata do maior acordo e do mais longo acordo já firmado na história da companhia. As oitivas até aqui, elas demonstram uma série de irregularidades, uma série de contratos que foram firmados depois que as empresas já estavam prestando serviço. Nas oitivas também, a gente detectou uma série de conflitos de interesse, que é o que mais chama a nossa atenção, mas a gente percebe também, e é o que eu tenho focado, que na verdade, essa saída para a inexigibilidade nada mais é do que um subterfúgio, um instrumento utilizado pela companhia nesses tempos, para estabelecer formalmente aquilo que tinha sido estabelecido verbalmente. É o caso, por exemplo, da contratação da ESEC, é o caso da contratação da Lefossi Advogados, é o caso da contratação da Crol, que é uma empresa que presta um serviço de investigação das denúncias que são feitas ao Ministério Público contra a companhia. São alguns aspectos que eu destacaria nesse primeiro momento. Talvez, de todas as oitivas, a mais bombástica foi a do Leandro, ex-diretor de suprimentos, onde o Leandro, ele trouxe à luz uma série de denúncias, inclusive que levou ao seu afastamento, por não querer assinar esses acordos de inexigibilidade, por entender que os mesmos não se encontravam dentro das exigências de compliance, das exigências legais que reza a Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, e também por entender que ele não trabalharia sob pressão de alguns superintendentes e da própria presidência da empresa que direcionou contratos para algumas empresas que têm claríssima ligação com o Partido Novo. Isso, para nós, é um grande agravante nesse momento. Percebemos a operação por parte do Partido Novo dentro da CEMIG, o que é algo que nos preocupa. O senhor disse que há outras duas partes da CPI. O que estará em pauta nessas duas outras etapas? Nós achávamos que nos concentraríamos em duas partes. Apareceu uma terceira parte. A primeira parte, os contratos de inexigibilidade. A segunda parte, a contratação de empresas terceirizadas, que é uma prática histórica da CEMIG, que são as chamadas empreiteiras. Só que nós temos várias denúncias de empreiteiras que estão operando na CEMIG sem condições nenhuma de prestar os serviços que seriam serviços com exigência técnica, inclusive empresas de coleta de lixo de São Paulo, prestando serviço para a CEMIG. E existe também, dentro da companhia, uma série de exigências, de elementos técnicos, que não estão sendo considerados pela atual diretoria. Vou dar um exemplo simples aqui para quem vai nos assistir entender. Quando se contratava uma empreiteira na CEMIG, você tinha, entre outras coisas, a seguinte exigência. Aos caminhões da empreiteira, um exemplo subjetivo. Os caminhões da empreiteira, eles não podem ser anteriores ao ano de 2014. Esses critérios técnicos, eles têm sido implodidos nos editais de licitação. Esses critérios técnicos são implodidos exatamente para estabelecer um direcionamento a determinadas empresas, sobretudo empresas que vêm de São Paulo. Ao mesmo tempo, existe dentro desses contratos algumas exigências, como, por exemplo, que se não cumprir o prazo ou se não cumprir as exigências legais, a empresa, consequentemente, ela é multada. Nós temos uma empresa que recentemente foi multada em 38 milhões e, de repente, ela tem um perdão das multas e o perdão das multas vai chegar na casa dos 4 milhões. Por que isso aconteceu? Qual é a relação dessa empresa com alguns diretores e superintendentes da CEMIG? E por que tem algumas suspeições acerca disso? Por que empresas de coleta de lixo estão prestando serviço para uma companhia energética? E por que históricas empreiteiras que sempre venceram os processos licitatórios aqui estão sendo impedidas através de editais que mostram claramente o direcionamento para essas empresas de São Paulo? E o terceiro momento, Guilherme, que aí eu vejo como o momento mais grandioso da CPI, é a hora em que nós vamos investigar a venda, por exemplo, da participação da Light na Renova, o porquê da recuperação judicial que a CEMIG coloca nesse momento para a Renova, a venda da participação da CEMIG na Light e aquilo que nós já até levantamos em plenário, que nós podemos estar diante do maior prejuízo financeiro da história recente do mercado corporativo brasileiro, já que as vendas das ações da Light se deram no momento de retração econômica, no momento de pandemia, no momento em que todo o mercado não aconselhava a CEMIG a fazer essa venda. Por que também? Essa é uma outra incógnita. Terceiro momento. Por que a CEMIG abre mão de ter a maioria no conselho da Light? Isso é algo inédito na história do mercado financeiro. Ninguém que tem a maioria das ações abre mão de ter a maioria no conselho. Queremos entender. Por que esse ímpeto de querer vender a Taísa, que é uma uma empresa que a CEMIG tem como... como a CEMIG é a maior acionária, a CEMIG ela detém a maior parte das ações, a CEMIG ela é sócia da ISA, que é uma empresa estatal colombiana, de onde veio o atual presidente para trabalhar aqui na CEMIG. A Taísa proporcionalmente ela vale mais do que a CEMIG. Ela é uma empresa altamente rentável para quem está nos assistindo e ela é uma empresa que faz e realiza distribuição de energia. O superávit da Taísa no primeiro trimestre desse ano é algo que causa uma grande impressão. Para que vender algo tão rentável, tão valoroso, tão valioso. Então, terceiro momento a CPI ela vai se debruçar sobre essas questões que são questões muito ligadas ao mercado e nós já temos aí conversado com muitas pessoas que entendem que compreendem o mercado e que querem inclusive participar da CPI para fazer algumas análises que são análises que impressionarão aqueles que têm para com a CEMIG e para com Minas Gerais um compromisso de defender aquilo que é considerado o nosso patrimônio. Há cobranças da CPI por relatório sobre as etapas de escolha de Reinaldo Passanese para a presidência. O senhor teme que na verdade não tenham ocorrido processos seletivos? Na verdade não houve processo seletivo e até agora ninguém consegue provar absolutamente nada do que diz a respeito a ESEC. É bom lembrar vamos lembrar aqui Guilherme algo extremamente importante que a gente não pode deixar passar em branco que é a proposta que a ESEC envia para o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior Evandro Negrão de Lima Júnior que é um membro do Comitê Executivo do Partido Novo em Minas Gerais alguém com grande trânsito no Palácio Tiradentes amigo quase que amigo pessoal do governador e a ESEC ela manda uma proposta não para a Semig ela manda uma proposta para o senhor Evandro Negrão que inclusive nós já temos um requerimento aprovado para ouvi-lo. qual é a interrogação em relação a esse contrato o que uma pessoa estranha a companhia o que alguém que não fala pela companhia ou não tem vínculo contratual com a companhia estava fazendo no momento em que ele negocia com a ESEC vamos lembrar isso foi frisado na CPI que a ESEC é uma empresa que historicamente está ligada ao Partido Novo presta serviço para o Partido Novo e ela faz as provas de seleção dos candidatos do Novo foi ela que fez o processo seletivo gratuitamente para a contratação dos secretários de Estado desse governo atual do governo Romeu Zema e depois a ESEC recebe aí alguns contratos com a CMI sendo que vários dos seus sócios estão diretamente ligados ao Partido Novo o que chama atenção é a data da contratação da ESEC porque no dia 12 de janeiro de 2020 toma posse o senhor Reinaldo Pazanese como presidente da CMI no dia 19 do mesmo mês ele contrata a ESEC para fazer o processo de contratação do próprio Reinaldo isso é algo inédito alguém que contrata uma empresa para realizar a sua própria contratação ninguém até agora conseguiu explicar aqueles que foram ouvidos e que são diretores da companhia que estão sob investigação que é importante deixar claro ninguém conseguiu explicar qual o papel do seu Evandro nesse processo e ninguém conseguiu explicar se houve de fato uma concorrência o que se espera quando se abre um edital para contratação de um profissional da área de mercado técnico como inclusive tantos têm frisado nós estamos contratando um presidente técnico na verdade não tem nada de técnico nisso é uma indicação política mascarada com um processo de inexigibilidade licitatória feita por uma empresa que historicamente tem ligação com o partido do atual governo professor Cleiton o senhor acredita mesmo que não houve processo seletivo para a escolha do Reinaldo Passanese de maneira alguma tem plena certeza a gente se debruçou sobre a documentação a documentação que foi enviada pela própria Semig não existe ali nenhum outro nome não existe ali a ventilação de nenhum outro executivo no mercado financeiro no mercado energético que pudesse vir a ser contratado uma indicação que é uma indicação depois legitimada por um contrato aí com essa empresa para dar um ar para dar uma cara de lisura de transparência ou ao mesmo tempo para mostrar o seguinte nós fomos buscar no mercado aquilo que o mercado oferece de melhor em termos de profissional dessa área para fazer a gestão na Semig não há não houve nenhum tipo de de processo seletivo onde as pessoas pudessem passar por uma entrevista onde elas pudessem passar ali por algum tipo de prova temos convicção de que isso não ocorreu dois dos contratos com headhunters foram assinados após a prestação do serviço a CPI já tem elementos que indicam o que levou a companhia a optar por oficializar acordos de forma retroativa é um instrumento jurídico adotado pela empresa através inclusive da pessoa do atual diretor jurídico que é o senhor Eduardo Soares com consentimento de alguns diretores da companhia através inclusive do serviço interno de auditoria nós ouvimos da senhora Débora que é responsável pela auditoria interna que alguns pareceres da auditoria foram contrários e que dentro da convalidação existia ali o que ela chamou de não conformidade nós temos a certeza que essa não conformidade ela pode ser vista como irregularidade foi mencionado um documento da auditoria interna um documento que seria secreto mas que se tornou público porque é bom lembrar que esse documento inclusive a dica foi dada dentro da própria CPI de que esse documento consta numa ação trabalhista que envolve ali aqueles diretores que foram afastados o acesso da CPI a esse documento de auditoria interna mostrou que por conta da auditoria interna esses contratos não deveriam ser convalidados esse instrumento de convalidação nada mais é aos nossos olhos do que um instrumento ilegal para justificar o porquê não da concorrência pública o porquê não do chamamento público o porquê não do processo de concorrência dentro de uma licitação entrando então nesse aspecto da inexigibilidade licitatória que é muito preocupante porque nós estamos falando de uma empresa pública estamos falando de recursos públicos estamos falando de indícios de corrupção que são gravíssimos para uma empresa que tem que ter transparência que tem que ter lisura que tem que ter ética porque ela responde ao mercado e não só ao mercado brasileiro porque nós devemos lembrar que a CEMIG ela possui participação na Bolsa de Nova York A CPI ouvirá depoente sobre o contrato de 1 bilhão e 100 milhões com a IBM o senhor pode detalhar o que se sabe sobre esse acordo? Eu vou falar porque esse é o mais difícil mais complexo e o maior de todos os contratos porque aí ele entra nessa questão de um poder paralelo dentro da da companhia por isso que eu queria tratar dele o que envolve um ex-membro do Partido Novo um ex-secretário de governo que faleceu recentemente que é o senhor Cássio Azevedo vou contar um pouquinho da história para você entender a AIC era uma empresa que prestava serviço de call center para a CEMIG publica-se então um edital de concorrência para esse serviço aí aparece uma empresa ganhadora Aldac que leva o contrato por uma diferença mínima de 500 reais em segundo lugar fica a AIC mas aí dentro da CEMIG faz-se um processo de ingerência no setor de suprimentos para desclassificar Aldac e entregar o contrato para a AIC e aí então sagra-se vencedora a melhor proposta pública dentro das regras de ética e complice qual que foi Aldac só que aí depois disso acontecer demite-se todo o setor de suprimentos monta-se uma estrutura interna cria-se um cenário para chamar a IBM com o pretexto de digitalização do atendimento Aldac que era então a contratada ela não é mobilizada cria-se uma solução jurídica a IBM passa a ser uma conveniada da CEMIC a IBM também leva o chamado back office para São Paulo e o que que a IBM faz? A IBM subcontrata a AIC e aí como que fica o contrato com a Aldac interessante que o contrato com a IBM ele acontece por inexigibilidade contrato robusto praticamente sem controle sem metodologia adequada de 10 anos a CEMIC nunca contratou nenhuma empresa de tecnologia por 10 anos é o maior contrato da história da CEMIC em valor e em prazo e aí o secretário então falecido consegue praticamente um contrato vitalício com a estatal então é algo que precisa ser bastante investigado e nós estamos investigando já O fato de um dirigente do Novo ter recebido a primeira proposta da empresa que recrutou o presidente é indício de que o partido tenta interferir na CEMIC? Bom quando a Ezequie envia um contrato para o senhor Evandro Negrão de Lima nós temos ali indícios de participação direta de alguém que tem um posto de comando e poder dentro do partido dentro da da companhia ao mesmo tempo o contrato com a IBM que subloca a AIC consultoria que pertence a um falecido secretário do governo Zema demonstra também que o partido novo tem interesses em fazer negócios dentro da companhia isso cada dia que passa fica mais claro que estão usando a CEMIC para fazerem negócios e beneficiando membros ativos do partido tanto em Minas mas principalmente em São Paulo os nomes vão aparecendo os proprietários de empresas vão surgindo se não estão filiados diretamente tem ligação com membros do partido e com pessoas importantes do partido diga-te passar professor Cleiton aos deputados o Leandro Correia do setor de suprimentos contou ter sofrido pressão para aprovar contratos supostamente irregulares o que a CPI vai fazer com essa declaração o Leandro ele começou a desenrolar uma parte desse grande novelo é bom lembrar que nós tivemos acesso ao inquérito aberto no Ministério Público contra os seis diretores especificamente o senhor Leandro ele não é mencionado em nenhum minuto a oitiva do Leandro demonstrou que ali estava um servidor de carreira da CEMIG que por não querer compactuar com a ilegalidade desses processos acabou sendo afastado inclusive o próprio senhor Leandro ele pediu que o seu sigilo bancário fiscal seja quebrado pela CPI para demonstrar que ele tem uma uma vida profissional ilibada e consequentemente tem moral para falar acerca das pressões que ele vinha recebendo dentro da empresa a verdade o que acontece Guilherme é que a partir da da oitiva do Leandro e daquilo que ele disse em relação a essas pressões nós fizemos análise de outros contratos e chegamos à conclusão que tudo estava sendo feito a toque de caixa tudo estava sendo feito fora das regras exigidas pelos processos legais da lei 13303 e consequentemente dentro do rigor que a auditoria interna da CEMIG sempre teve e da diretoria jurídica também então nós temos muita coisa para investigar mas eu vou dizer para você que se a CPI terminasse hoje nós já teríamos algumas pessoas indiciadas já teríamos inclusive alguns indícios de crime sobretudo de falsidade ideológica na alteração de datas na alteração de contratos para exatamente mascarar processos que não condizem com a legalidade com a juridicidade com a transparência exigida na administração pública quando foi criada a CPI tinha como um dos objetivos investigar as tentativas da CEMIG de vender suas participações em outras empresas de energia o que os deputados sabem sobre o tema negociar fatias de subsidiárias é estratégia para acelerar a privatização defendida pelo governador Zema não tenho dúvida disso inclusive nós temos aqui provas de que isso é uma estratégia iniciada em 2019 no momento certo Guilherme nós vamos apresentar essa prova que tudo foi muito bem articulado muito bem pensado para desidratar a companhia retirar de postos importantes servidores de carreira trazendo gente de São Paulo para quebrar o que eles chamavam dentro da CEMIG de telhado de vidro a CEMIG teria uma proteção essa proteção por parte dos servidores de carreira e colocando pessoas do mercado para atender os interesses do mercado isso facilitaria que a empresa ela fosse desidratada sucateada no seu entorno para cada vez mais diminuir o seu valor e consequentemente justificar um processo de privatização o senhor relatou ter tido o celular grampeado mas varreduras nos gabinetes da Assembleia não revelaram escutas o que o senhor pode dizer sobre esse processo não encontrou entre aspas é bom deixar isso claro grampos não foram encontrados mas a polícia civil e a polícia legislativa se deparou com algo inédito na vida deles vai sair o relatório e isso vai vir à luz nós temos em cada gabinete um alto-falante onde a gente pode ouvir o rádio da TV Assembleia só que eles descobriram o seguinte esse alto-falante ele era entrada e saída de áudio entrada e saída então o que se conversava nos gabinetes poderia ser ouvido em algum lugar e a gente quer saber qual lugar que é esse então é importante deixar isso claro isso deve sair no relatório tanto é que isso foi desligado pela polícia um alto-falante com entrada e saída Professor Clayton o senhor já sabe de onde veio o grampo que teria interceptado o seu telefone está sob investigação a pessoa que trouxe a informação para mim é alguém ligado aí a segurança a polícia federal e estão investigando de onde veio o grampo mas não estou grampeado mais isso traz tranquilidade tanto é que acho que nessa conversa aqui ninguém está nos grampeando ou ninguém nos grampeou então a gente pode conversar tranquilamente o que precisал vamos lá top é que esse é a